Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Vamos a banhos no Parque Natural do Vado Goadiana. Vamos a banhos na Praia Fluvial da Mina de São Domingos. Esta praia fluvial de areias brancas tem um vasto plano de água límpida e calma circundado pela sombra das árvores. Esta água servia para abastecer a povoação e para os trabalhos da Mina de São Domingos. Não te esqueças da toalha e do alho da sol. Aqui o verão é muito quente. A água servia para abastecer o terreno de água límpida e calma. Obrigado.